Música Os quase 40 graus foram o grande desafio dos pilotos dos campeonatos de Portugal de velocidade de clássicos e legends em Braga durante a segunda prova do ano. Mesmo com o calor a ser um adversário à altura, João Macedo Silva venceu a primeira corrida nos clássicos depois de bater Joaquim Jorge e Rui Costa numa luta que só terminou perto da meta. Liderei a corrida desde o início, ainda levou uns pequenos contratempos, principalmente ali na chicane que alguém largou o óleo e eu fiz uma camada de peões, mas mesmo assim consegui manter a liderança e pronto, fui aguentar o carro até o fim e com este calor. Já na segunda corrida dos clássicos, seis a forte score no top 7, com o Joaquim Jorge a vencer a corrida depois de Macedo Silva ter liderado grande parte dela. Um toque com Carlos Cruz fez com que perdesse a liderança e a vitória. Foi um brinde que tive do PI de Macedo Silva, ele não teve culpa nenhuma, foi apertado, deu bom toque, fez um peão e eu tentei manter sempre alguma, nunca vou deixar fugir muito, também tinha o Rui Alves, estava a fazer uma boa corrida sempre encostado a mim, pronto, depois herdei o primeiro lugar a 4 ou 5 voltas de fim e foi tentar chegar ao fim. Quanto ao Campeonato Legends, o BMW de Paulo Sousa deu nas vistas com a vitória na primeira corrida do fim de semana. Foi uma corrida um bocado difícil, é muito calor intensivo, tem que se gerir um bocadinho a corrida que a equipa. Consegui roubar o carro ao meu pai, não estou no meu carro, o carro não é 36, neste momento a corrida não é 30. A segunda corrida esteve perto de ficar igual à primeira. Paulo Sousa liderou até perto do fim, mas ficou para trás e foi o remestre quem saiu vitorioso. Foi uma corrida difícil, estávamos com alguns problemas no carro, ainda assim conseguimos contornar a situação, deu para vencer. Foi um fim de semana positivo, saímos daqui na frente do campeonato, vamos continuar na luta. Os campeonatos vão a meio, há ainda muitos pontos por atribuir. Faltam duas provas, a próxima em novembro no Algarve e a quarta e última etapa em dezembro no Estoril. Faltam duas provas, a próxima em novembro no Algarve e a quarta e última em novembro no Algarve.